Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Claudio Santana, trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E o tema de hoje é natureza e urbanização no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente bem pode considerar a cidade do Rio de Janeiro como um microcosmo de todas as modificações ocorridas nos territórios mais densamente ocupados no Brasil. As modificações geográficas na nossa cidade, bem podem ser consideradas um padrão do que aconteceu, por exemplo, em São Paulo ou em outras grandes cidades do Brasil. Então a gente começa rapidamente mostrando o recorte territorial da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade, uma região que foi descoberta oficialmente em 1503 e fundada oficialmente em 1565. A gente tem vários vídeos que contam essa história, a história dos combates, da luta pela cidade do Rio de Janeiro entre portugueses e seus aliados temiminóis contra os franceses e os seus numerosos aliados tupinambás. E a cidade do Rio de Janeiro, naturalmente, desde esse processo de ocupação, passou por mudanças profundas. Lagoas foram aterradas, florestas foram derrubadas, essas mesmas florestas se regeneraram. Imaginem vocês que no início do século XIX, alguns autores afirmavam que não havia mais qualquer floresta original na cidade do Rio de Janeiro. Talvez seja um exagero, talvez não. Mas enfim, nós temos sim imensas porções do território carioca que são decorrentes da regeneração florestal, as famosas florestas secundárias. Manguezais foram drenados, restingas se transformaram em bairros, um litoral todo recortado foi retilinizado. Enfim, mudanças profundas que mexeram com a dinâmica de vários ecossistemas. A gente vai começar falando de uma área que é bem conhecida, uma região turística da cidade, que fica no centro da cidade, que é o Largo da Lapa. Marcado pelos seus característicos arcos da Lapa, oficialmente o aqueduto da Carioca. E se a gente pensar que alguns séculos atrás, essa era uma região de várzea, uma região de alagados, uma região de lagoas. Existiam grandes e pequenas lagoas em sequência. E já em 1758, é possível se registrar a existência do aqueduto da Carioca, o primeiro grande sistema de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, que trazia a água das nascentes do Maciço da Tijuca, que se citou aqui à esquerda, o que a gente pode ver. Isso é uma representação artística, tá? Isso aqui é um trabalho magnífico do nosso Instituto Pereira Passos, um instituto ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui à esquerda a gente vê o convento que existe em Santa Tereza. Esse convento existe até hoje, até os dias de hoje. Quando a gente avança para 1991, também uma representação artística, um Largo da Lapa recém remodelado, Esse Largo, só esse Largo, dá um monte de história que não cabe nesse canal. Ele é um canal que conta alguma coisa de história ambiental, mas ele não é um canal de história. Mas o Largo da Lapa merece vídeos num canal que trate do assunto. E olha aqui à esquerda, eu vou pedir para vocês acompanharem o ponteiro. Aqui à esquerda, o convento que a gente viu no slide anterior. E na representação artística, temos palmeiras imperiais, que na prática, numa foto bem mais recente, não cresceram tanto assim. A igreja que vocês viram nos slides anteriores, e o convento está nesse morro aqui de trás, sigam o ponteiro. Voltamos ao território da cidade do Rio de Janeiro. Reparem que a gente se deslocou um pouco aqui mais para sul, centro para sul, muito próximo ao ponto anterior. E o ponto de agora é a ponta do Calabouço. Antiga ponta do Calabouço, como vocês veem indicada aqui pela seta. A ponta do Calabouço ficava próxima ao extinto Morro do Castelo, um dos quatro morros que configuravam os limites do território da cidade original, a ocupação original do Rio de Janeiro, Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio. São quatro morros, quase todos arrasados ou profundamente modificados. E o Morro do Castelo é muito simbólico, é muito icônico, porque ele era o centro da ocupação primitiva da cidade do Rio de Janeiro. Depois da cidade ter sido fundada ali na região do Morro do Pão de Açúcar, o famoso Pão de Açúcar, por uma questão de defesa e de expansão, ela foi transferida para o Morro do Castelo, uma região mais alta que facilitava a defesa. Esse morro foi extinto. E próximo ao Morro do Castelo, a gente tinha a ponta do Calabouço, na qual estava instalado um dos fortes que configuravam a defesa da cidade contra invasões de piratas. A cidade do Rio de Janeiro sofreu com tentativas de tomada definitiva ou temporária. Para isso, existia um sistema de defesa baseado em vários fortes e um desses fortes era o Forte São Tiago. A ponta do Calabouço, hoje em dia, não é mais uma ponta avançando sobre o mar, fica mais ou menos nessa localização. Aterros, como por exemplo, o imenso aterro do aeroporto Santos Dumont, é um aeroporto. Tomaram o acesso da ponta do Calabouço ao mar. Mas o Forte São Tiago ainda existe. E hoje é o Museu Histórico Nacional. Próximo à Praça 15 de novembro. Território do Rio de Janeiro. E vamos focar aqui nesse recorte um pouco maior. O que será esse recorte? Um viajante do tempo simplesmente não reconheceria o Rio de Janeiro de 500 anos atrás. Imaginem vocês que ali na região da rodoviária Novo Rio, a região da Avenida Francisco Bicalho, nós tínhamos um imenso mangue, sigam o ponteiro, o mangal de São Diogo, ou o manguezal de São Diogo, que seguia o saco de São Diogo, o saco de São Cristóvão, o saco do Alférez. Como eu falei, era um litoral extremamente recortado, que foi simplificado. E era um manguezal magnífico, com 8 km², segundo o lendário, o genial geógrafo Elmo Amador, um dos maiores, se não o maior especialista na geografia da Baía de Guanabara, que Deus o tenha em ótimo lugar. O mangal de São Diogo dominava essa região, que hoje é a região portuária do Rio de Janeiro. A gente vai vendo as alterações, sobrepondo aqui, isso é outra arte do nosso Instituto Pereira Passos, o que seria a malha urbana de hoje em dia, o campo de Santana, o viaduto dos marinheiros, a antiga ponte dos marinheiros, que era a bica dos marinheiros, onde os navios viam se abastecer de água fresca, e aqui o traçado, mais ou menos de hoje em dia, em que o saco de São Diogo foi substituído pela Avenida Francisco Bicalho, e o mangal de São Diogo foi totalmente aterrado, indo até, ele ia até próximo ao atual Campo de Santana, perto da Central do Brasil, a famosa Estrada de Ferro Central do Brasil, a Estação Central do Brasil, do lendário filme Candidato ao Oscar. E um aspecto de hoje, do canal do mangue, que foi construído justamente para drenar as terras do mangal de São Diogo, ele não foi construído de uma vez, e uma configuração completamente distinta daquela de quinhentos e tantos anos atrás. Território do Rio de Janeiro Sim, nós vamos nos deslocar mais a oeste, a zona oeste do Rio de Janeiro, as famosas praias da Barra da Tijuca, que um dia foram retratadas por artistas, em bico de pena, em aquarelas, em relatos de viajantes, como Fomartius e Spix, que atravessaram essa região, e já na primeira metade do século XX, é uma região que vai ser explorada por Magalhães Correia, que já mereceu um vídeo nesse canal, assistam o vídeo sobre Magalhães Correia, um sujeito de múltiplos talentos, além de cronista, também era exímio desenhista, e retratou a Lagoa da Tijuca, nessa linda obra em bico de pena. Jacarepaguá tem um complexo lagunar, um dia nós falaremos do complexo lagunar de Jacarepaguá, e uma das lagoas é a Lagoa da Tijuca, e a gente vai ver, na década de 1960, não tanto tempo atrás, 60 anos atrás, a Baixada de Jacarepaguá, ainda desocupada, a região das lagoas costeiras, como vocês observam aqui, sigam o ponteiro, lagoa, lagoa, oceano, praia, restinga, já começavam a ser abertos os primeiros traçados, e reparem aqui, à esquerda, onde o ponteiro está passando, dessa margem de lagoa, sem vegetação, aqui a Pedra da Gávea, que faz o limite, aqui da Barra da Tijuca, com a Zona Sul, e a gente vendo essa mesma Pedra da Gávea, a região já, totalmente tomada pela urbanização, e, curiosamente, nós vemos muito mais vegetação, aqui, do que na imagem anterior, muito dessa vegetação, é artificial, é exótica, não sei se vocês conseguem ver, com alguma, com precisão, esse trecho, da cobertura vegetal, que ele é formado por casuarinas, árvores exóticas, da Oceania, mas, nós temos ainda, manguezais, originais, ou regenerados, em lagoas, que agonizam, poluição, aporte de sedimentos, redução da sua lâmina d'água, toda uma problemática, que envolve, a dinâmica dos manguezais, e põe em xeque, põe em risco, a sua própria sobrevivência, aqui do lado direito, sigam o ponteiro, a faixa de areia, ainda com remanescentes, de restinga, embora boa parte da restinga, tenha sido tomada, pela ocupação urbana, que vai, posteriormente, fazer o seu paisagismo, com espécies exóticas, tendo jogado fora, tendo abandonado, toda a riqueza, da restinga carioca, fica a dica, para os colegas paisagistas, sim, fica a dica, território do Rio de Janeiro, voltamos um pouco mais, acima, um pouco ao norte, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, região da Leopoldina, e aí, a gente tem a famosa praia de Ramos, a praia do Apicu, lembrem-se que Apicu, ou Apicum, é uma zona salgada do manguezal, é uma zona sem vegetação, onde se concentra a maior salinidade, e geralmente, pouca vegetação consegue medrar no Apicum, dado o alto nível de salinidade, mas ainda assim, o Apicum tem uma importância imensa, na dinâmica do manguezal, e eles foram quase totalmente destruídos, no processo de urbanização, tanto pela ocupação pura e simples, quanto pelo uso do sedimento do Apicum, retirado desde o tempo colonial, para abastecer os engenhos de produção de açúcar, a lama do Apicum, era utilizada para a purga do açúcar, então, aqui na zona norte, a gente tem a praia do Apicu, a praia de Ramos, onde a gente observa a vegetação alagada, alagável, uma série de campos, e pensemos que aqui já é 1928, já existe a urbanização, como vocês veem aqui à distância, a famosa Igreja da Penha, aqui ao fundo é a Serra da Misericórdia, uma serra que a gente já tratou no canal, no vídeo sobre as pequenas serras, da cidade do Rio de Janeiro, assistam os vídeos do canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, assistam as atualizações, não percam o canal Florestas Secundárias, E hoje em dia, a Praia do Apicu, basicamente, é a praia de Ramos, onde se situa o piscinão de Ramos, uma área artificializada, uma área artificial, uma área de aterro, uma área que foi criada, destinada ao lazer dos moradores do entorno, e isolando da poluição quase impossível de se recuperar na Baía de Guanabara, sigam o ponteiro aqui, à nossa direita, então essa região é criada para se tornar um bolsão, se tornar uma área isolada, com água limpa, artificial, é uma piscina artificial, com água do mar, e hoje não tem tanto destaque na mídia, mas o piscinão já foi até personagem de novela, cada mergulho é um flash, lembram-se disso? E aqui a Serra da Misericórdia, tomada de habitação, o adensamento populacional, aqui as margens da Avenida Brasil, segue a Avenida Brasil, em direção à Zona Oeste, e é mais um aspecto da profunda alteração, tanto do litoral, do recorte do litoral, através de aterros, retificações de rios, remoção de porções de manguezais, de restingas, da vegetação litorânea, como também das modificações sociais, modificações urbanísticas, como eu falei, a cidade do Rio de Janeiro pode ser considerada um microcosmo do que acontece no Brasil, se eu estivesse na cidade de São Paulo, eu estaria falando isso de São Paulo, enfim, são padrões que se repetem, são padrões de ocupação, são padrões destrutivos, e a gente tem que saber mais e mais como lidar com eles, como evitar novos processos de degradação, como reverter os processos atuais, tudo isso a gente aprende estudando a história, avaliando esse antes e depois, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que se pode aprender, e eu espero que vocês tenham aprendido, eu agradeço a quem assistiu, agradeço, peço que vocês acessem aqui esses, esses links que eu estou colocando à disposição, esse aqui onde vocês podem acessar o livro Sertão Carioca, de forma gratuita, esse livro tem uma versão mais recente, que pode ser adquirida, nas melhores livrarias do ramo, e de onde eu tirei aquelas imagens da evolução urbana da cidade, foi o Armazenzinho, que é um dos repositórios de informações da Prefeitura do Rio de Janeiro, e desde já quero agradecer a todas e todos, e todos que assistiram a esse vídeo, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, divulguem se gostaram do vídeo, divulguem entre seus amigos, estimulem seus amigos a se inscreverem nesse canal, e sigam também as minhas redes sociais, tem bastante coisa interessante aqui, mais uma vez muito obrigado, e até o próximo vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.